Aonde foi que eu errei Pelas madrugadas Fiquei em oração Pedindo ao meu Deus Pra mudar a situação Porque tentaram Frustrar meus sonhos Tentaram de tudo Pra me fazer parar Tentaram Frustrar meus sonhos Tentaram de tudo Pra me fazer parar Mas pelas madrugadas Eu ouvi Jesus falar Te acalma Te anima Espera E confia Te acalma Te anima Espera E confia Tentaram Frustrar Frustrar meus sonhos Tentaram Tentaram de tudo Tentaram de tudo Pra me fazer parar Mas pelas madrugadas Eu ouvi Jesus Eu ouvi Jesus falar E confia E confia Quem foi que disse que tu vai parar Quem foi que disse que tu vai desistir O Deus que cuida de você Ele está aqui Quem foi que disse que tu vai desistir Quem foi que disse que tu vai perder O que Deus te prometeu Vai acontecer Te acalma Te acalma Te anima Espera E confia Te acalma Te anima Espera Confia E confia Confia Confia